Hoje, duas cidades do Vale do Aço comemoram 60 anos de emancipação política, Ipatinga e Timóteo. A solenidade de comemoração aos 60 anos de Ipatinga começou bem cedo, no Parque Ipanema, principal cartão postal da cidade. Teve homenagens aos pioneiros e apresentação musical. O momento mais esperado foi a tradicional entrega dos bolos de potes. Foram distribuídos 12 mil potinhos. O que você está achando da festa aniversária? Muito bom. Você acha que tem o que comemorar? Tem. É bom porque é muito divertido para o familiar, né? E a cidade precisa muito disso. Sexta-feira ainda foi melhor com o show. Muito bom, show evangélico. Tudo muito bem organizado, muito bom. Está levando o potinho para casa? Não, para casa não, vou comer agora. O que você mais gostou até hoje? Até agora eu só vim aqui nessa parte do dia 29. Quer levar o bolinho para casa? Vou levar o bolinho. Me fala aqui, esse bolo aí é de qual sabor? Eu não sei ainda, mas eu vou provar. Você veio aqui só por causa do bolo? Só. Fala aqui, a senhora gosta de comemorar o aniversário de Ipatinga? Com certeza, gosto. É muita felicidade conhecer desde o início da cidade aqui, da emancipação da cidade. Fico feliz. A senhora chegou no Parque Panema, que horas hoje? Oito horas. Participei lá do início, foi muito bom a banda tocando, ficou lindo, lindo, maravilhoso. As festividades que iniciou na sexta-feira passada, aqui mesmo nos arredores do Parque Panema, no estacionamento do Ipatingão, que está uma festa muito bonita. A população está colaborando, a festa organizada, limpa principalmente e com muita segurança, um ambiente totalmente familiar. Então, fico muito agradecido por participar de um momento tão importante como esse, aqui para a cidade de Ipatinga, enquanto prefeito municipal. Nunes destacou que há muito o que comemorar em Ipatinga. Ele citou a entrega das titularidades dos imóveis no programa de regularização fundiária. Ipatinga hoje é uma das maiores economias do estado de Minas Gerais, é uma cidade muito próspera, é uma cidade de gente acolhedora, é uma cidade muito bonita, com infraestrutura. E claro, assim como eu disse anteriormente lá na cerimônia, nos próximos dias vocês já serão convidados a participar conosco da cerimônia das entregas, do início das entregas, das titularidades dos imóveis aqui do nosso município, do programa de regularização fundiária do município de Ipatinga. Parabéns para Ipatinga e Timóteo.